Quais são os materiais utilizados para a passagem de sonda vesical de demora? Sabe qual que é? Não? Então eu quero te explicar nesse vídeo. Existe uma pequena diferença do material utilizado na passagem de sonda vesical de demora e da sonda vesical de alívio. Posso até falar para você sobre essa diferença e posso também fazer um vídeo explicando sobre os materiais utilizados na sonda vesical de alívio. Hoje eu quero explicar para você os materiais utilizados na sonda vesical de demora. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano do canal Profissão e Enfermagem. Só vou te falar uma coisa, se você não se inscreveu ainda no canal, está perdendo conhecimento. Não é tempo não, perdendo conhecimento. Clica no botão som vermelho aí do lado e já se inscreve. 600 vídeos aí que eu tenho plena certeza que vai te ajudar. Beleza? Gente, primeiramente, antes de mostrar o material, que eu vou te mostrar uma aulinha aqui, bem teórica mesmo, mas antes eu quero te mostrar a sonda vesical de demora, como ela é. Eu tenho certeza que tem gente que ainda não foi para estágio, nunca pegou uma sonda vesical de demora na mão, não sabe nem como ela é. Então eu vou mostrar para você. Eu tenho aqui uma sonda vesical de demora de duas vias. Por que duas vias? Porque nós temos o local onde a gente vai encaixar o coletor de diurese, que nós chamamos de uroquite, com nome comercial, e a outra parte que nós iremos insuflar o balonete. Esta sonda aqui é uma sonda de número, deixa eu ver aqui, 14. Pessoal, quanto menor é a numeração da sonda, mais fina é o calibre. Quanto maior é a numeração da sonda, maior é o calibre. Então essa sonda é uma sonda de número 14. Normalmente a gente utiliza sonda 16, 18, a 14 dá para utilizar também em adultos. Eu vou te mostrar agora uma outra sonda, eu vou até abrir ela aqui. É uma sonda de três vias. Aquela que eu te mostrei tem duas vias. Essa aqui é uma sonda de três vias. Eu quero abrir aqui para poder te mostrar certinho. Quando você abre a sonda é o seguinte, quando você está abrindo para a passagem, essa parte aqui, que está esse plástico, ela é uma parte estéreo. Eu sempre recomendo, gente, quando for passar a sonda vesical, se você tiver alguém aí para te ajudar, passar em dois é muito melhor, o risco de contaminação é bem melhor. É lógico que nem sempre a gente está em duplo, a gente acaba passando sozinho. Então essa sonda aqui é uma sonda de três vias. Aí no momento que a gente vai passar ela, a gente segura ela aqui com a luva estéreo. O nosso amigo, ele abre aqui, ó. Ou a gente mesmo abre, já que tudo aqui é estéreo. Deixa eu te mostrar para você a diferença. Por que três vias? Porque nós temos aqui esta via onde a gente vai ensufar o balonete. Essa outra via, a gente irá encaixar o coletor de diurese. Então tem três vias, porque em uma das vias aqui nós iremos fazer a irrigação. Muito utilizado quando o paciente está com hemorragia. Certinho? Então vamos lá. Ah, deixa eu só te mostrar a diferença para você entender melhor. Já vamos para a telinha aqui para eu te mostrar os materiais. Essa sonda aqui, ó, mais grossa, a numeração dela é uma sonda de número 24. Ela é mais utilizada quando o paciente está apresentando sangramento uretral. Sangramento na bexiga. A gente utiliza essa sonda porque é difícil dela ser obstruída por coábulo. Tá vendo? Ó, aqui é onde vai sair a diurese, ó. Legal, né? Deixa eu te mostrar a outra aqui. Olha a diferença de tamanho. Na outra você não consegue nem visualizar isso, ó. Olha a diferença, gente. Da sonda 14 com a sonda 24. Ah, deixa eu te mostrar também ela ensufada para você ver como que é o balonete. Eu vou ensuflar aqui, eu vou colocar 10 ml de ar. Lembrando que a gente não ensufla com ar. A gente vai ensuflar ela com água, tá? E jamais utilizar soro fisiológico porque ele cristaliza. Vou ensuflar aqui só para você ver como fica o balonete, ó. Esse aqui é o balonete, ó. 10 ml de ar é bem pouquinho, tá vendo? Lembrando que a gente não ensufla com ar, gente. Com água destilada. Fiz isso só para te mostrar. E aí, testa a sonda antes de passar ou não? O correto é não testar. Porque no momento que você faz a insuflação do balonete e que você desinsufla, a tendência, essa parte aqui, tá vendo? Ela acaba ficando mais rombuda. E aí dificulta na passagem da sonda vesical. Então a orientação hoje é de não testar a sonda vesical de demora. Beleza? Agora nós vamos aqui para a nossa telinha do meu computador que eu quero te mostrar os materiais utilizados na passagem da sonda vesical de demora. Bora para lá agora. Então agora eu quero te mostrar os materiais utilizados na passagem da sonda vesical de demora. Muito importante essa aula, gente. Porque você, mesmo que você não passe a sonda vesical de demora, você vai preparar o material. Então você precisa saber qual que é o material utilizado. Falando isso para técnico. Porque pela nova normativa do COFEM e do COREM, que realiza a passagem da sonda vesical de demora ao enfermeiro. Mas você precisa saber dos materiais. Lembrando, gente, também que é muito importante todos saberem fazer o procedimento de sondagem vesical. Eu vou citar um exemplo para você. A minha esposa, eu e ela, nós temos uma sobrinha que tem mielo-melingocele. E a minha esposa, ela não é técnica de formagem, ela não é funcionária da área da saúde, porém, ela passa a sonda vesical de demora, de demora não, digo de alívio, na sobrinha dela. Ela aprendeu a fazer e ela faz isso. E ela não é um profissional da saúde. Assim como muitas pessoas, que tem gente que precisa da sondagem vesical a cada 4 horas ou a cada 6 horas, o familiar acaba aprendendo a fazer esse procedimento. Então é o ideal, até você que é técnico de enfermagem, aprender a passar a sonda vesical. Beleza? Gente, o seguinte. Um dos materiais que nós iremos utilizar é a cubarrim. A cubarrim é essa cubinha aqui, muito bonita, bela. Parece um inox aqui. Ela é utilizada para quê? A cubarrim nós iremos utilizar para usar a solução aquosa, que nós iremos utilizar na passagem da sonda vesical para fazer a anticepsia da pele. Bastante importante. Ou seja, do local e da pele ali ao redor do local que iremos passar a sonda vesical. Além dessa cuba, que nós temos ela parecendo um formato de feijão, nós também utilizamos uma cubinha redondinha, que é chamada também cubarrim arredonda. Ela é bem redondinha. A gente pode utilizar ela também e podemos utilizar esta cubarrim também para colocar aqui a solução aquosa 1%. Eu vou mostrar ela aqui para você. Aí nós temos também a pinça de crille. Essa pinça, ela é utilizada também na passagem da sonda vesical. Nós fazemos bonequinha com a gás e utilizamos ela para fazer a anticepsia ali do local da passagem da sonda, tanto da masculina quanto do feminino. Normalmente, a pinça e a cubarrim, elas costumam vir junto, embalada pela central de material de esterilização. Aí nós temos também o campo estéreo. Nós utilizamos normalmente o campo estéreo fenestrado, que é esse que tem um buraquinho no meio, e o campo estéreo comum. O campo estéreo fenestrado nós utilizamos para colocar bem mesmo no local e o comum nós colocamos por cima ali para a gente colocar os materiais estéreo. Gente, lembrando que o campo estéreo, a luva, precisa realmente ser tudo estéreo para não contaminar o nosso paciente. A luva estéreo você vai utilizar de acordo com o tamanho da sua mão. Normalmente, as pessoas do sexo masculino, os homens, eles utilizam luva de 8 a 8,5, até mesmo 7,5. As mulheres normalmente utilizam 7, 6,5, 7,5. Solução aquosa. Aqui nós temos a solução aquosa. É sempre recomendado, antes de você utilizar essa solução, desprezar um pouquinho, tá? Porque tem aquele restinho que fica ali, bem no bico, então você despreza e você vai utilizar a partir do segundo jato. Essa é uma solução aquosa de 1%. Por que que nós não utilizamos a cloroquicidina 0,5%? Porque ela vai causar irritação. A cloroquicidina 0,5% ela é alcoólica, gente. Então pode até mesmo lesionar ali a região onde você vai passar a sonda vesical. A gase, ela precisa ser estéreo. Você vai utilizar todo o procedimento estéreo no hospital. Quando passa na casa das pessoas que fazem essa sonda vesical intermitente, eu falei pra vocês, é utilizada uma técnica que nós chamamos de técnica limpa. Posso até fazer um vídeo aqui ensinando, porque eu sei que tem muitas pessoas aí que seguem o nosso canal e não é da área, e de repente você tem um parente aí que precisa dessa sondagem vesical aí, e eu posso te ensinar aqui, fazer um vídeo ensinando. Então as gases, elas precisam ser gases estéreo. Seringa também estéreo, seringa de 20 ml. E você vai precisar também da agulha 40x2 pra poder aspirar a água destilada, que tá aqui, ó. Você vai aspirar a água destilada. Qual que é a quantidade que nós iremos utilizar da água destilada? É o seguinte, gente. O próprio fabricante da sonda, aqui, ó, ele já coloca a quantidade a ser utilizada por balonete de água destilada. Essa sonda, por exemplo, a indicação é que utiliza-se 30 ml de água destilada. Essa sonda maior aqui, a que eu mostrei pra você, aquela que é de número 24, a indicação dela é de 30 a 50 ml de água destilada. Então aí vai dar consciência do pessoal. Você pode colocar o que é indicado pelo fabricante, qual é o mais ideal, ou você pode colocar no mínimo 20 ml de água destilada. 10 ml é muito pouco. Beleza? E nós utilizamos também a xilocaína gel, a 2%. Existem umas seringas de xilocaína que é bem interessante. Eu não consegui uma foto aqui pra você ver. Que é bem interessante, que quando a gente vai passar no sexo masculino, a gente pega e injeta ela ali na glândula, segura, né, na uretra, segura na glândula ali pra ela não retornar. Então a gente injeta na uretra, segura pra ela não retornar, aguarda um pouquinho e aí sim a gente passa a sonda vesical. Se você não tem essa seringa, o que você pode fazer? De uma forma estéreo, você pode abrir a seringa de 20 ml e você pode colocar a xilocaína aqui dentro, a xilocaína gel. Aí você vai fechar e aí você vai introduzir também ali no meato urinário, diretamente na uretra, e irá passar a sonda sem problema algum. Aqui é a sonda vesical, mas eu mostrei pra você aqui ela. Normalmente, em pessoas comuns, nós vamos passar a 14, a 16 e a 18. Pessoas com hemorragia apresentando sangramento uretral, a gente vai passar da 20 em diante. Se a gente passar uma mais fina, ela vai obstruir. E aqui é o coletor de diurese, que nós chamamos de Urokit, a bolsa coletora. O Urokit é uma marca, né gente? A gente tem mania de chamar as coisas pela marca, mas isso é um coletor de diurese. No momento que passou, você vai conectar esse coletor nessa via de conexão, vai colocar o seu nome, a data e o horário que foi passada a sonda, e a numeração da sonda vesical. E vai fixar ela com o micropore. Existe uma fixação pros homens e uma fixação pras mulheres. Pros homens, você vai poder fixá-la na coxa, e nas mulheres, você pode fixar na região pubiana. Beleza, gente? Eu espero aí que você tenha gostado aí dessa aulinha. Foi uma aula simples, mas assim, uma aulinha de coração aí, pra te mostrar a melhor forma de passar uma sonda vesical de demora e os materiais utilizados. O intuito dessa aula foi te mostrar os materiais utilizados na passagem da sonda vesical de demora. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou estar esclarecendo pra você. Beleza? Grande abraço aí pra você, do enfermeiro Fabiano, e até o próximo vídeo.